E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha GTA que vocês gostam porque vocês amam E a corrida de hoje chama a corrida do Chuck Norris Tenso, no mínimo, no mínimo é tenso você correr uma corrida que leva o nome desta lenda, deste deus do mundo atual Chuck Norris, aparentemente ele jogou nessa pista e ele conseguiu vencê-la em 0,01 segundos, jovens Pois é, pelo menos é isso que o criador do mapa disse e vamos ver se ela é digna de carregar o nome deste... Bele... Bele... Se fudeu todo mundo... Sabe por quê? Quando rola isso do checkpoint não funcionar no primeiro, o checkpoint normalmente é no chão Então tipo assim, pô, tá no chão, foda-se, quando todo mundo parar de cima Só que quando o checkpoint tá no ar, aí os primeiros que passam na rampa tomam no cu, jovens Pois é, a corrida ainda é fantasma, pra piorar, então assim, não deu nem pra atrapalhar quem veio depois Cá está o partido, enfim, penúltimo, 27 de 30 pessoas Vamos caprichar, eu vou me concentrar, calma O meu bigode, eu fui mexer nele Ele tá coçando Essa semana eu vou fazer a barba, viu? Pois é, acredito, eu vou arrancar a barba depois de tanto tempo com barba Eu vou tirar a barba, eu decidi que eu quero fazer a barba Oh my Calma, eu não sei como é que eu deveria estar aqui agora, neste momento Consegui? Fiz o que eu deveria fazer? Acho que sim, hein, ou não? Não sei, a real é que eu não sei Talvez eu tenha feito, talvez não Talvez eu tenha me fudido agora, ó Me fudi, me fudi, me fudi muito hard Caralho, que pista difícil, velho Pior que não é tão difícil, não Eu já vi um método de patifar ali, mas eu vou tentar fazer na raça Se pá, ele é toda automática Eu mexi em um negócio que não deveria, ó Vamos ver se pá, se ela é toda automática Soltei, pá, fiz, entrei, wallride Wallride aqui, entrei Turtle, ela é automática Você não precisa fazer nada, é só acelerar e deixar o bagulho acontecer sozinho Olha o finalzinho aqui, ó Dei uma ajeitadinha só E já caí perfeitamente Pro próximo checkpoint Olha, eu quero parar pra bater palma Mas eu não tenho tempo Bate palma pra pista, cuzão Que rampa foda Que rampa foda, sério Não precisa fazer nada, você só acelera Se joga no container da esquerda, velho E solta o controle É incrível, é incrível Não é à toa que ela leva o nome dessa lenda Do mundo moderno, Chunky Doris Acho que foi ele mesmo que fez a pista, na moral Porque ela é realmente incrível São quatro voltas no modo fantasma O que facilita um pouquinho as coisas Vai terminar bem tranquilamente Se não tivesse no modo fantasminha da raiva Porque vai ter um otário que vai travar E eu tava travando ali a rampa, né Se liga, ó Me joguei, bati na parede Entrei de ponta cabeça Saí no All Ride Virei, encaixei no Turtle Terminei de descer a rampa Já bati aqui, ó Ele dá uma pirueta Encaixa no All Ride Só precisa manter aqui na altura E ganhei mais uma volta Mano, incrível É simplesmente incrível Chuck Norris Chuck Norris está entre nós É do CCC 10 Essa pista aqui, tá? Daqui tipo, sei lá, foda Aquele maluco que faz pistas incríveis E hoje ele se superou, jovens Eu estou impressionado Essa é a palavra Estamos em oitavo de 25 players Vamos torcer pra galera errar pelo menos uma vez Nas duas voltas aí Eu já meio que peguei a mãe aqui do bagulho Realmente você tem que confiar No Deus Chuck Norris Se jogar na rampa e esperar, velho Se você tentar consertar Você vai fazer merda Ó, galera, tô daqui, ó Ele tá preso aqui, jovens Ó, me joguei no container Vai, entrei, encaixei Entrou de ponta cabeça Encaixou no All Ride Fez o flip Turtle Agora eu fui trollado pela pista, jovens Quem diria Fui trollado Calma, ó Aqui eu preciso me ajeitar Opa, beleza Não, 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 não Ah, é mais fácil dar respawn Do que qualquer coisa, né, mano Agora a pista deu algum errinho de cálculo aí Essa é a verdade Foi um errinho mínimo de cálculo Mas que me fodeu épicamente Deixa eu ajeitar aqui A galera tá fazendo um negócio muito... Eu devia ter dado respawn, sério Mas vamos lá, ó Me joguei aqui Fãs, desci To play, to play Bati aqui na parede Encaixei Flipei Não, deu pra fazer Boa, garoto Não no lugar Não no lugar Tá agradável Tá bonito Tá maneiro, entendeu Corrida Chuck Norris aqui pra vocês Senhores Temos mais uma volta Eu acho que você já deveria deixar seu joinha Porque foi incrível Sério Eu fiz de maneira incrível ali a rampa Se eu tivesse... Mano, sabe qual que é a real? Se você lotar uma sala de gringa E fizer isso aqui de first, mano Você tá feito A galera vai só babar, só Porque assim É muito foda É uma pista muito foda mesmo Olha Tua de queixo caído, jovens Tô impressionado E o nariz não para de costar por causa do bigode Cacete Tá na hora mesmo de cortar esse bigode De arrancar essa barba De Mad Max Vamos lá de novo, hein, ó Se liga, ó Me joguei aqui Bati aqui Pans Opa Errou 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 Dá pra patifar isso aqui? Não Eu ainda tenho que tá patifado, velho Mas não dá, não A pista é boa Não precisa patifar A verdade É que não precisa patifar Senão não devem fazer ela muito rápido, mano Aqui, ó Encaixou Bateu Plá Opa E encostei na loja aqui Não devia ter feito isso Mas não deu certo Ainda entramos Encaixou no Turtle Encaixou na segunda rampa Flipou Bati Consegui Sexto lugar, senhores Sexto lugar Tá muito bonito Tá muito maneiro Estou honrado de correr a corrida do Chuck Norris Obviamente não bati o recorde desta lenda, deste deus em terra Mas foi realmente muito divertido Gostou? Joinha, favorita, se inscreve Muito obrigado por terem ajudado até aqui Um abraço do Patop E até a próxima E valeu